Eu sou inimigo da morte porque a morte é minha inimiga E sou amigo da vida porque a vida é minha amiga DJ Gaston vem som Isso é Pai Latif, é Rei Loi, é Pai Duramento Aí o Papo 8 de Julho Vamos chutar os confutibuí na Josson Afinalizam vocês Sou toda conta agora fora Falar na minha dama que latif é mulherero São vocês Sou toda conta agora fora Falar na minha velha que eu que paia comigo São vocês Amigo do corpo Amigo do pica Amigo da cerveja São vocês Sou toda conta agora Quando eu tiver baculo vocês todos vão fugir Neste mundo em que vivemos Não é só mulher e bebê Morte é grande e a vida é pequena O favor muda a juventude Vamos praticar a virtude Cá no nosso país Nenhum cantor tenta me parar Porque eu sou o detetivo E filho de Papa Jová Toma muito tempo no mercado Subi degrau a degrau Com humildade e feita Então só vou chegar lá Pra ter alguém pra me patrocinar Eu disse detetivo é bom Porque eu sou o filho da mãe do O café que já confirmou O Caipora e o Janeiro Cadê a staff dos Kunanguinha Afinal eles são vocês Sou toda conta agora Fora falando a melda Mas que latif é mulherero São vocês Sou toda conta agora Fora falando a minha velha que eu que paia comigo São vocês Amigo do copo Amigo do pica Amigo da cerveja São vocês Sou toda conta agora Quando eu tiver babulo Vocês todos vão fugir Vocês tão a velha que eu chego Vocês vão morrer Tentarão me fatigar na banda Vocês são a menoria Pois somos a maioria Tô pra vocês cair lá até ontem Por ou não vista a confiança Vocês dizem que sou ignorante Não é da minha obrigação Me dá com esses putos miliantes DJ que eu sou no fudante Cá no casenga Sou o futurista mais brilhante Abraço pro brigadinho Agora sempre a subir Nativa é o que caga E o romano é o camambuim Mercado me pinta o disputa Me provoca Me metem mamuta Partiu o pé do microfone Mandei esse bita com a freak Com a freak Mojaneiro Caipora sabe dos kit Sabe dos kit Afinal eles são vocês Sou toda contadora Fora falar na minha Da maquila De ser mulher São vocês Sou toda contadora Fora falar na minha Velha que eu que pai é do bico São vocês Amigo do corpo Amigo do pica Amigo da cerveja São vocês Tô toda contadora Quando eu tiver bagulho Vocês todos vão fugir Anunciar o mundo Que o país é Angola Que a província é Luanda E o município é Cazera Campos Cunha É para DJ Gastona Amigo faz o amigo Amigo faz o amigo Curibota Amigo faz o amigo Curibota DJ Gastona Lá viva Leilón Alô Xavé E eu não sei o que vou falar A quem vai atingir Doi a quem doer Mas eu tenho o que falar Tá aqui, majestu, tá aqui Tá aqui, majestu, tá aqui Não, 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 não Andadeira Oh, poeira na casa Ai, a de santo que tem Tchau, tchau 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 Tchau